Sempre vou lembrar O tempo de Paulo, de Pedro e João Enfeitaram a fúria de Roma Mas nunca negaram sua fé de trição Eu recebo pra mim Verdadeira lição Eu queria ter A cantura dos santos Em perna, alemã, envenenando os leões Quanto mais a pouquinha queimava Mais eu vi o louvor de nossos irmãos Sobre o sal que tombavam nas ruas Chegavam no céu Na vitória das mãos Eu recebo pra mim Verdadeira lição Oh, meu Deus Eu viva Eu viva Mãe meia de novo Mãe meia de novo Mãe meia de novo Faz a chama Mãe meia de novo 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 Estou a chamada e eu vi o leão E pra quem adiciona o nosso amor Ó meu Deus Que a vida foi feita de novo Paísa chama a neve este povo Como foram os primeiros que são A lutar, a lutar, a lutar, a batalha Ó meu Deus E a viva foi feita de novo Paísa chama a neve este povo Começando em meu coração Ó meu Deus Reafirma a igreja de novo Paísa chama a neve este povo Começando em meu coração Começando em meu coração Começando em meu coração